Olá, damistas! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui, DM Ferreira, pra falar uma coisa pra vocês aqui interessante, né? Muito relevante na minha opinião. Vocês estão sabendo que teve agora o Pan-Americano, 22º Pan-Americano de jogo de damas de 100 casas, lá em San José, na Costa Rica? Pois é, pessoal, teve agora. Isso aí agora começou, acho que, se não me engano, no dia 5, agora de abril, e acabou ontem, né? Acabou ontem, era previsto pra dia 5 a 13, né? A janela de competição. E aí já acabou essa competição. Vocês estavam sabendo que tava acontecendo isso? Então, pois bem, tava acontecendo, né? E nós tivemos representantes brasileiros aí, ó, como vocês podem ver. Nós tivemos aqui sete pessoas representando o Brasil lá, tá? Um abraço aí o pessoal de Itapetininga, o Marquim, que tá fazendo um belíssimo trabalho lá, né? Ele levou dois atletas e ele também participou, certo? Tava lá o Marcos Ellerson, que é o professor lá de Itapetininga, tava na Beatriz e o Lucas Bicu, certo? E também estavam compondo essa delegação, né? Do jogo de damas brasileiro aqui, lá no Pan-Americano em Costa Rica. O Alan Igor, de São Luís Maranhão. Um abraço, Alan, um amigo que o jogo de damas me trouxe. O Matheus Brito, de São Bernardo, um outro grande amigo aí que o jogo de damas me trouxe também. E a Karina e a Carla, as gêmeas, né? A Karina Assunção Calazans e a Carla Assunção Calazans, que são lá de Pereira Barreto. Só que hoje elas representam o São José dos Campos, né? No jogo de damas. E elas estavam lá também, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa competição, certo? Primeiramente, que eles jogaram muito bem, o Brasil foi muito bem representado. E o Alan conseguiu aí, como vocês podem ver, essa classificação. Ele foi campeão com dois pontos a mais do que o segundo colocado. Se não me engano, ele já é o quinto Pan-Americano que ele vence. Ele é penta. Se não me engano, tá? Se eu tiver errado, corrija-me. Mas ele foi campeão dessa competição aí, tá? O Matheus Brito jogou muito bem também, fez 11 pontos. Ficando ali empatado até o sexto, né? Bastante gente com 11 pontos ali. Do sexto ao décimo primeiro ele tinha 11 pontos, como vocês podem ver. Mas ele jogou muito bem também. E o Marquinho ficou ali no meio da tabela, né? Tá bom ali pro Marquinho, fez uma pontuação legal, um jogo bom. E o Lucas Vicudo ficou ali no final da tabela, porém ele conseguiu três vitórias. Pela tabela aqui que a gente consegue ver, ele conseguiu três vitórias. Então, três vitórias. Um nível internacional, uma boa competição pra ele. Vai melhorar? Com certeza. Com o treinamento do Marquinho lá. Tá? Vamos seguir aqui? Porque o Alan ganhar não é novidade pra nós, né? Mas aqui a gente tem uma coisa muito interessante. O que aconteceu na competição feminina, tá? Eu fico até contente pelo que aconteceu. Na fase de grupos, fez duas fases de grupos, dois grupos lá. Uma fase classificatória, onde classificava duas de cada grupo pra fazer uma fase final. Certo? E nessa competição, as gêmeas conseguiram, como você pode ver aí, ó. Nessa, no grupo A, a Carla conseguiu ficar em segunda. Ela perdeu para a Americana Galina. Certo? Nessa fase aí que aconteceu. E aí ela conseguiu classificar em segunda. Tudo bem. E aí classificou Galina em primeiro e Carla em segundo. Que é o pessoal lá da América, né? O dos Estados Unidos. E a Carla em segunda ali. Já no grupo B, a Luba. Se não me engano, chamavam ela de Luba, né? Que tá aqui é Tuli Lubiana. Alguma coisa assim nesse sentido. E a Luba, lá dos Estados Unidos também, ganhou também na Karina. E a Karina classificou em segundo. Ganhou de todos os restantes ali do grupo e classificou em segundo. Vale ressaltar que a outra brasileira que tava jogando tava no grupo A, tá? Que era a Ana. Só que não conseguiu a classificação. Classificava apenas duas. E aí classificando duas americanas lá dos Estados Unidos e duas brasileiras pra essa fase final em grupo, né? Que vai ser uma disputa ali todos contra todos, certo? E nessa fase, como vocês podem ver aí, nós conseguimos uma brasileira sendo campeã pan-americana em cima dessas americanas aí. Legal isso pra gente, né? A Carla conseguiu ser campeã. Ela venceu ali a Karina. Elas são irmãs gêmeas, a gente já conhece, né? A Carla venceu a Karina. Venceu a outra americana ali. Que é a Luba, né? E aí na última rodada ela empatou com a outra americana. Então a Carla saiu invicta na fase final. Que legal, né? E a Karina perdeu pra Carla. Perdeu pra Galina. Mas venceu a Luba. Então no confronto direto ela ficou na frente da Luba. Apesar da mesma pontuação. Então ela ficou em terceiro. Mas olha que legal. Elas perderam pras americanas na fase classificatória. Onde poderia perder. Mas elas precisavam ganhar a classificação. Através de luta e esforço elas conseguiram. Chegou na fase final. Elas conseguiram surpreender ali. E ficaram duas no pódio, né? Primeiro e terceiro colocado. Que legal, né? Então... E a Carla conseguiu o título aqui. Através desse campeonato que ela fez. Dessa participação. De mestre internacional feminino. Então agora ela conseguiu o título de mestre internacional feminino. A gente pode ver aí elas recebendo a premiação, né? O troféu. A gente vê os dois campeãs. Então a gente fez dobradinha. Ganhou o masculino e o feminino. Olha que legal, né? Bacana. E aí o pessoal das duas delegações aí. Do Brasil e da América. Ali dos Estados Unidos. Enfim. Foi bacana, né? Eu só queria trazer pra vocês aí. Que o pessoal representou bem o Brasil. Apesar do esforço. E do pouco incentivo que temos aqui. O pouco, pra não dizer mínimo. Porque assim. Eles conseguem ir na raça, né? Tiram dinheiro do bolso. Fazem rifas aí. Pra eles poderem acumular um montante. Pra poder ir atrás de um patrocínio ou outro. Uma coisinha ou outra. Mas incentivo mesmo. De quem deveria, não tem. De governo. Porque lá tá representando o Brasil. Lá toca a hino nacional. Lá mostra realmente que eles estão ali pra jogar e levando a sério, né? Então é um esforço que eles fazem. É um esforço... É merecedor, né? Só que merecia realmente que tivesse um incentivo do governo. Um incentivo de alguém. E não tem. Infelizmente. Mas é o nome do Brasil que tá sendo levado à frente. Mesmo sem incentivo, eles fazem isso com honra e glória, né? Tão legal. E é glória pra elas. Pras meninas que ocuparam o pódio. O pessoal que se esforçou em participar. Conseguiram ótimos resultados. E o grande campeão da principal aí. O Alan. Também, né? Parabéns. Valeu? Grande abraço. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau!